Mês de maio, mês de emoção, mês de saudade, de gratidão. Mês de maio, as nossas almas se tornam mais sensíveis, lembrando a Mãe Santíssima na sua mensagem de renúncia, na sua mensagem de amor, de esquecimento de si mesma, para que o mundo conhecesse o valor do amor e do perdão. Então, naquele instante, junto à cruz, Maria Santíssima dava o testemunho de amor e de perdão incondicional. Para que ela pudesse perdoar, ela dava a mensagem de amor. Para que ela pudesse amar, era necessário o esquecimento, portanto, o perdão das faltas, da maldade, da ignorância. Esquecendo o mal, nós vamos alimentar o amor. É a força maior da vitória do bem, é o amor. E mês de maio, renova em nós o amor, a vida. E a mulher é lembrada na mensagem da vida. A mulher biológica, a mãe biológica ou não, a mulher é mensagem da vida. E este mês, a impressão que se tem é que toda a humanidade se volta para a sensibilidade feminina, procurando homenagear a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher irmã, a mulher amiga, a mulher filha. Assim, naturalmente, a humanidade estará homenageando a vida. E a vida é amor, é criação de Deus. Para que seus filhos possam progredir, é preciso que eles vivam. E viver na escola da terra, com o mestre maior, que é o Cristo, é uma mensagem sublime de amor do Pai aos seus filhos. E é preciso, então, que os filhos tomem esta consciência de amar ao Pai, ao Pai Criador misericordioso e bom que não nos abandona. E neste mês, tudo nos faz comover, sentir de perto o amor de Deus, do Cristo por todos nós, dos espíritos amigos que não nos abandonam, que nos ajudam a superar as nossas limitações, as nossas falhas, até mesmo o desconhecimento das leis do Pai, que rege os nossos destinos, que nós chamaremos de ignorância das leis da vida. E o mês de maio nasce a Casa do Caminho. Justamente neste mês, a Casa do Caminho fisicamente completa 30 anos de existência. E nós não podemos pensar muito nesta caminhada dos 30 anos, porque nossa alma não aguentaria a recordação, porque nós sempre nos sentimos frágeis diante de tanta coisa boa que Deus nos permite viver. É importante, então, que prossegamos no trabalho de renovação íntima, na construção do bem, com a sublime luz, que é o amor. Sem o amor às vidas, às coisas, às pessoas, a Deus, sobretudo, nós não conseguiríamos construir nada de sublime em favor da humanidade. Nós viveríamos de forma egoísta, nós e nós mesmos. Aqueles que nos são caros pelos laços consanguíneos, tudo mais estaria no esquecimento. Seria um amor egoísta. E nós, as mães, precisamos ter este cuidado para que o nosso amor aos nossos filhos não seja egoísta. É um amor que ensina, o amor que liberta e que libera. É um amor que conduz e reconduz, que ensina sem maltratar, sem coagir, mas ensina. Nós não podemos nos acomodar egoisticamente. precisamos falar no bem, ensinar o bem, vivenciar o bem, para que o amor seja verdadeiro. Então, o amor ajuda e ampara sem exigir. Ele não tem condição. Eu amo fulano com certas condições. Mas, não, o amor é incondicional. Ele simplesmente ampara, protege e esquece as falhas cometidas, talvez, quem sabe, contra nós. Mas, quando se ama, não se sente ofendido. Dá chance para o recomeço. Dá chance àquele que supostamente errou. E dá chance a si mesmo para que o perdão cresça, floresça e auxilie os demais. E o mês de maio, nos dá essa condição de união pelo amor a partir da vida, a partir do coração e do lar, da família carnal, da família espiritual. Tudo o que acontece nesta casa tem seguimento lá fora na mensagem do amor. Nada nos pacificaria o coração, nada no mundo nos daria estímulo se não sentíssemos de perto a vivência do amor. A luz que o amor faz refletir em nossas almas. Nós sentimos o amor de todos e procuramos, de alguma forma, provocar essa confiança no nosso próximo. Nós precisamos viver de tal forma que o nosso próximo possa confiar em nós. Nós vamos, então, provocar essa confiança, fazer com que o nosso próximo confie em nós, confie no nosso amor e nos ajude a vivê-lo em favor de outras pessoas. é o trabalho de equipe. Os irmãos que se unem pelo amor a Deus sobre todas as coisas, logo ao próximo, como a si mesmo. Um ajudando o outro a vencer as dificuldades que existem em nós e nos outros. Precisam de nós e nós precisamos de todos. E o amor cristão é que nos anima a vencer as dificuldades que nós vimos vivendo nesses 30 anos de Casa do Caminho para que esta casa pudesse existir, para que esta alegria deste momento pudesse ser uma realidade, para que a felicidade de conhecermos o mundo dos espíritos pudesse acontecer em nossas vidas. Isto chama-se amor divino que cresce sempre sem limites. Nós pedimos ao Cristo de Deus que abençoe a mulher brasileira, que abençoe os lares que formam o nosso Brasil, que abençoe as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, abençoe os idosos para que eles tenham confiança nas leis de Deus que prossegue iluminando e pacificando as vidas aqui e no mundo espiritual. Compreendemos, então, que a vida é eterna. Nós vamos e voltamos para continuarmos o aprendizado. Nós vamos levando a bagagem do amor, da solidariedade, do perdão, se pudéssemos dizer assim, o esquecimento das falhas, dos erros, e pretendemos, em nome do amor divino, voltarmos, todos nós, voltarmos com a bagagem de conhecimento maior, de entendimento, de coragem para ensinarmos na terra as leis de Deus e as vivenciarmos sem medo, sem receio, amando sem limites. Que Jesus a todos nós abençoe, nos pacificando o coração, abençoando os nossos lares, amparando e protegendo a todas as criaturas que nos aceitam a si mesmo com os erros que ainda alimentamos pelas deficiências naturais do Espírito em progresso. A nossa gratidão a todos, os nossos agradecimentos a juiz de fora, amiga, ao povo que nos ajuda a vencer as nossas limitações. Que Deus continue conosco na continuidade desta comunidade. Em favor de todos, graças a Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto